Ninguém tem certeza de onde eu nasci, mas eu sei muito bem onde fui criado. Se antes eu era esporte, o Brasil viria arte. Arte pintada com os pés. Aprendi a bicicleta, a folha seca, a ginga, pra depois ganhar o mundo. Para alguns dou fama e glória, para outros lágrimas, para todos eu dou alegria. E a cada quatro anos, milhões, bilhões de fãs fazem uma festa em meu nome. E por isso, eu não vi a hora desse momento chegar. O momento em que os meus amigos e a minha torcida vão fazer a maior festa de todos os tempos. Na minha casa. Eu sou o futebol. Põe meia dúzia de broma pra gelar que eu tô voltando. Beba com moderação.